Que eu chamo aqui uma das mulheres mais corretas dessa nação Uma mulher que fala o que muita gente não tem coragem de falar Que é coerente e que ainda canta pra caralho Pitty! Qual é você, Pitty? Eu sou um bom convite e eu queria dizer que eu estou aqui hoje porque eu quero votar Por mais mulheres nesse palco e por mais nós de mulheres Mulheres, pra frente Chega mais, chega mais